Salve, salve galera, estamos trazendo esse videozinho aqui, acabou de ser liberado aí galera, atualização do mapa do Rio de Janeiro para o ETS 2 1.32 hein, esse mapa é stand alone, beleza? Vou estar deixando o link de download direcionado para o site de download do mapa, e junto aí vai ter também um link de um save game, tá? Para você que não quiser começar um perfil novo aí, vai ter um save game na descrição também, beleza? Então tá aqui galera, mapinha top, vocês viram aí, eu vou... vai ter um pedacinho aí que eu vou rodar no mapa aí, um trechozinho aí, né? Muita coisa não. Daqui a pouco a gente vai abrir live, a gente vai rodar nesse mapa aqui hoje, hein? Então é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido o Rise Game, valeu, tamo junto, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!